Tudo bem Marli? Tudo bom. Vamos falar então de simpatias, que realmente no dia da virada do ano é o dia internacional das simpatias, porque até mesmo descrente, quando tem a oportunidade, ele dá os sete pulinhos na onda, come ou engole algumas sementinhas de romã e muito mais, para reafirmar a esperança, para fluidos positivos, para o início de um bom ano. Mas vamos falar então de simpatias. Por que simpatias? Bom, a simpatia é uma forma de você entrar o ano com esperanças novas, renovar as esperanças, então abrir os caminhos, parece que aquilo vai te dar uma força maior, sabe? Verdade. E tem várias simpatias, muitas, mas tem umas que são mais procuradas, o que mais fazem. A gente vê muito amor, dinheiro, saúde, sucesso e muitas outras, né? Sim, por exemplo, você deveria de começar, Débora, fazendo uma limpeza dentro da tua casa, para tirar todas aquelas energias negativas que existem. Que a gente traz lá de fora. Que traz lá de fora e que vai acumulando durante o ano, né? Verdade. Então a gente tem até umas dicas, se você quiser, a gente pode até passar, né? Ótimo, com certeza. Temos esse lava-casa, que é um líquido que você coloca dentro de um balde. No recipiente. É, e passa por toda a casa. Não precisa jogar água, pode passar só com o paninho molhado, assim, e passa para tirar todos aqueles fluidos ruins que existem dentro da casa. E o bacana é que a pessoa já pode ir pensando na parte positiva e mentalizando, né? Sim. Limpando e tirando toda a energia negativa. Tirando aquelas coisas ruins para ver as coisas boas, né? Ótimo. E depois de feito isso, tem uma coisa que você pode colocar atrás da porta da tua casa. É uma... Um amuleto. Um amuletim, que é uma ferradura. Legal. Pode ser de qualquer tamanho e uma medalhinha de Nossa Senhora de Fátima. Certo. Essa medalhinha de Nossa Senhora de Fátima é para proteger a família. E a ferradura é para que afaste aquelas coisas ruins... Tão tradicional, né? Tão tradicional e fácil de fazer. Você pode fazer. E o engraçado é que quando a gente conversa, assim, muito com as pessoas, a gente vê mesmo que passa de geração para geração e aquilo vai indo. Uns fazem mais, outros menos. Mas quando chega uma determinada época, que é a virada do ano, todo mundo quer fazer alguma coisa. E tá certo, né? Você tem que ter uma esperança, cada um na sua fé, renovando aquelas esperanças para um ano novo, né? É uma simbologia, né, Marlene? É isso aí. Isso simboliza o que você quer de bom para você. Claro. Felicidade, amor, paz, esperança. É aquilo que a gente sempre deseja para todos. É. E no fazer essas simpatias, você está, assim, reforçando aquilo que você quer. Com certeza. E o que temos aqui é um aparato de muitas coisas boas. Por exemplo, como eu falei da limpeza da casa, além da limpeza da casa, você pode fazer uma limpeza no teu corpo também. Ótimo. Para descarregar o teu corpo, né? Então tem um líquido de descarrego que você coloca, por exemplo, se você quer para amor, coloca junto com o perfuminho do amor e despeja por cima do corpo, menos da cabeça, do pescoço para baixo, sabe? E ali você mentaliza e pede tudo aquilo que você quer para o ano novo, assim, vir com novas vibrações. Com certeza. Essa seria a limpeza. Aí a pessoa quer, assim, por que que eles fazem a oferenda em Emanjá? Ah, certo, certo. Por exemplo, assim, com um parquinho. No mar, né? No mar. Isso ali é um agradecimento. É um agradecimento. Um agradecimento pelo ano que passou. E tudo que ela gosta aqui dentro? E tudo que ela gosta. Ótimo. Então pode ser pente, espelhinho, perfume, flores. Flores. Sabe? Tudo que simboliza isso, né? Então, justamente, agradecendo aquele ano que passou e pedindo para que o próximo ano, né, seja repleto de felicidade e tudo aquilo que você quer pedir para ela, você pede. Alguma coisa a mais aqui? Temos. Temos, por exemplo, para dinheiro, tá? Então você pode pegar esse, isso aqui já usam antigos, nossa. Já falavam e já usavam muito. Já usavam tanto que se chama patuá. Patuá, famoso. É. Aí esse patuazinho você carrega, você carrega dentro da bolsa, dentro da carteira. E também você pode... Chama dinheiro. Dá chamadinho. E além de dinheiro, ele serve para defesa também. Então você pode dar para as outras pessoas que estão junto de você. Pode entregar um para eles colocarem também dentro da carteira. Bacana. Tá. Ó, que show. Pegando mais pertinho, ó, Roger. Bem legal mesmo. Bem sugestivo. Aí também o Buda. O Buda você pega ele. Famoso. Famoso. Coloca ele de costas para a porta de entrada, para ele vir chamando, né? Prosperidade. É. E daí você passa a mão na barriguinha dele, faz os pedidos para dinheiros. Tem gente que leva e dá para todos da família, sabe? Sim. No primeiro do ano, tanto o patuá quanto ele. Ótimo. Se você quer ter paz, quem não quer, né? É verdade. Tem muito bom o escapulário. Aí você pega o escapulário e coloca dentro da... Se você não quiser usar no pescoço, coloca dentro da bolsa, mas carrega sempre consigo. Pode dar para os seus filhos, tudo, sabe? E é uma proteção também. Também. Tá. O olho grande. Hum, esse é danado. Esse é danado. Você pode fazer isso aqui. Pega as pimentas malaguitas. Certo. E esse líquido, o controle grande, ferve tudo e pega esse líquido e joga, ferve ele e depois joga no portão da casa, pode jogar na porta da casa, quem tem apartamento na porta, secretamente vai lá e joga um pouquinho, né? Tem algumas coisas assim, por exemplo, ah, tem que ter tanta sementinha, não? Como que é? Não, não. Ali você pode fazer o tanto que quiser. Ah, tá. Porque às vezes podia ser sete sementinhas ou coisa assim? Não, ele pode ser o tanto que quiser. É, aqui eu vi sete. Certo. Tá. E das vezes, daí você também pode dizer tudo o que você quer, né? No caso... Mentalizando. Mentalizando, para que afaste toda a inveja que existe, né? Olho gordo, energias negativas, enfim. E daí pede, né, para o seu anjo da guarda, proteção e que ele dê muita força para afastar todo aquele olho grande e aquela inveja que venha a vir contra você. Ótimo. Esse seria o contra inveja, seria isso. E esse aqui, Marlene, o que que é? Isso aqui... É uma semente? Ela é uma semente. Ele pode ser... Do quê? Ele se chama olho de boi. Esse aqui é famoso, mas acho que é lá para o norte, nordeste, não sei. Mas para lá. Mato Grosso, enfim. É. Tanto que se você quer para abrir os caminhos, você pega uma sementinha dessa, coloca dentro de um saquinho e guarda junto das suas... Também é uma simpatia. Também é uma simpatia. E também, para inveja, ele também é bom. Olha só. Você pega duas dessas aqui. Certo. Coloca dentro de um copo com água e deixa atrás da porta onde entram mais as pessoas. Olha só. Daí ela vai absorvendo a inveja, ela abre. Ótimo. Legal. As velas também, fantástica. É, as velas. As velas, elas são o quê que eu posso dizer? Elas são... Representam a luz. E cada cor significa... Cada cor significa... Por exemplo, a branca significa paz. A verde para a saúde. Certo. A rosa para o amor. O amarelo para dinheiro. Nossa. Sabe? Então, cada uma tem um significado especial. Por exemplo, você diz no final do ano, é bom entrar com a roupa amarela ou se você quer dinheiro? Certo. Você quer... Você quer amor, vai com rosa ou vermelho. É verdade. É verdade. Então, as mesmas cores das roupas, ela tem a finalidade na vela também. Até as pessoas usam o lingerie sugestiva dessas cores, né? É isso aí. E aqui? Esse aqui é para o amor. Certo. Você pega as duas velas, no caso uma rosa e uma azul, e passa o perfume do amor e acende. E ofereça ao anjo do garda, protetor, para que ele lhe traga um grande amor e se você já tiver alguém, que ele proteja vocês. E o restinho da vela você pega e enterra ela dentro de um vaso com flor ou então dentro de um jardim, assim, embaixo de uma árvore bem bonita, sabe? Faz isso pedindo para que venha um grande amor na tua vida. Ótimo. Aqui tem um incenso. Tá. Esse incenso, você... Você usa ele conjunto com esse perfume atraente. Também é uma outra simpatia para o amor. Você pega ela e coloca dentro, pega as tuas coisas, as peças íntimas no caso, defuma com esse incenso e passa esse perfume. Dizendo que as forças do amor invadam a minha vida e me tragam um grande amor. Tanta coisa boa. Tem, tem bastante coisas boas e como tem. Certo. Então, esses aí seriam umas das simpatias mais utilizadas. De muitas outras, né? De muitas outras. As comidas, você sabe, né? Também, também, né? Tem, porque que eles usam muito a lentilha, a romã, a uva. É tudo que contenha bastante semente. Porque a semente significa prosperidade, abundância, sabe? Então, por isso que é muito utilizado essas... Com certeza. Tudo que tenha bastante semente seria... É verdade. E é uma tradição, né? É uma tradição que não tem como... É um prato que sempre está na mesa, né? É, que não pode faltar. Aí tem gente que pega as sementinhas também, come, pega umas sete sementinhas. Guarda também na carteira, né? Isso. Com certeza. Muita coisa boa. Essa é uma de muitas, né? Umas. De muitas outras. Essas são umas e muitas outras. Muito bacana. Bacana mesmo. Então, fechando este bloco, né? Sobre as simpatias, alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Olha, Débora, como você vê, não é de hoje que elas têm. Já vende há muito, muito tempo. Já vende há muitos e muitos anos. E a gente, como tem a loja aqui há mais de 40 anos, toda vez... Tem essa experiência com o pessoal, né? Que vem buscar esses materiais. Tem gente que vem apenas uma vez no ano, mas todo ano nessa época, eles vêm buscar o... Legal. Ou seja, os barquinhos, as oferendas. É a fé de cada um, como a gente fala, né? Vem buscar mais alguns ingredientes pra colocar nos patuás, sabe? Então, isso todo ano. E eu olhei aqui esse patuá. É pronto daqui ou a pessoa que tem que confeccionar? Não, ele já vem prontinho. Ah, ele já vem prontinho. Ele já vem com todos os ingredientes próprios. Que legal. O que tem ali no meio? Tem uma semente? Tem. Ele tem as sementinhas, tem dinheiro, tem figuinhas. Olha só. Tem o trigo. Então, ele tem tudo que é bom, tanto pra dinheiro, prosperidade, inveja. Com certeza. Por isso que ele serve como defesa e como dinheiro. Bacana. Obrigada por conversar comigo, por expor esses materiais, por comentar um pouquinho. Isso é bacana, isso é legal. Então, como eu digo, mesmo os descrentes, quando a gente comenta alguma coisa, ainda acrescentam e falam. Ah, realmente, se eu não vou engolir umas sementinhas, enfim. Alguma coisa alguém sempre faz, né? Sempre faz. Sempre. Não tem esse que não faça uma sementinha. Mesmo que não venha aqui buscar o material, né? Mesmo que não pegue alguma coisa maior. Mas alguma coisa sempre tem em mente pra melhorar, pra trazer prosperidade, saúde, amor, harmonia, paz. E é o que todos precisamos. Sim, realmente é isso aí, Débora. Muito obrigada, então, Marlene. Um recado final. Bom, Débora, muito obrigada. E que vocês todos tenham um ótimo ano. Que tudo que você almejar, vocês consigam. Muito obrigada. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí